Até a próxima terça-feira, 15 de outubro, pessoas interessadas em ter aulas sobre promoção da saúde podem se inscrever no curso Educação Popular em Saúde da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Ao todo, são 7.800 vagas para nove estados brasileiros. As aulas vão ser à distância com atividades presenciais. O curso é voltado principalmente para agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, além de profissionais do Programa Saúde da Família e da Atenção Básica à Saúde. O objetivo do curso é melhorar a atuação desses profissionais em atividades educativas e também na mobilização social. Podem concorrer às vagas os profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Basta enviar uma carta de intenções com cópia da documentação pessoal. A seleção vai ser feita pela equipe da Fiocruz com base na análise de documentos. Para mais informações sobre os estados participantes e para inscrição, acesse o site do Ensino à Distância da Fiocruz. De Brasília, Daniela Almeida.